Mas vamos direto agora para a redação do Planeta Diário, Reginaldo. Aí está Reginaldo tocando o tema de John Williams para um resumo de notícias desta quarta-feira com o jornalista, professor, o advogado, o doutor Marco Antônio Costa, o nosso querido Superman da Revista Oeste. Você é da Revista Oeste também? Ele sonha em trabalhar lá. Porque todas as notícias ele dá uma chupinhada. O artigo está atrasadíssimo, desculpa a Branca. Mas você ainda não foi. Revista Oeste. Ele vai fazer a Revista Oeste. Eu nunca vi essa revista na banca. Excelente, maravilhosa. É boa mesmo porque? Ela é digital. É boa mesmo. É lá que você dá uma chupinhada. Eu nunca vi essa revista. Oeste. Maravilhosa. Norteada por princípios liberais. Ah, sim. A defesa dos valores. Muito bem. Liberais. Emílio. Aliás, não tem mais revista na banca, né? Não. Eu fui na banca, só vende cigarro e... E livro. E brinquedinho. Não tem. Nem mais playboy tem. Nem mais playboy. É isso aí. Emílio. Você está trazendo notícias hoje? Notícias. Boas. Samidana já deu... Boas. Eu não sei dizer. São boas. Eu acho que elas denunciam um pouco do nosso estado miserável atual. Miserável. É. Aqui a primeira, eu até vou repercutir. Queria saber o que você acha de... Olha o professor Raimundo chegou. Está bem o professor. Fala do Augusto Aras, vai. Exato. O Augusto Aras e o subprocurador partem para a briga depois de um bate-boca. Você chegou a ver esse vídeo, Emílio? Não. Numa sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Ela acabou sendo interrompida por conta disso. Vamos ver. Eu acho que a produção não deve ter, porque eu não mandei. Ah, bom. Achei bom isso. Não. Puxa a notícia e não... Mas é... Olha lá, olha lá. Cadê o áudio? Você achou o quê? O barraco. O Augusto Aras e o jurador da República. É... Há uma questão de preferência. A preferência não exclui o colega Joaquim. A preferência, inclusive, se for tomado nesse sentido, vai excluir o colega Laelis. Porque o palco da Instituto da Infrancisco. Eu vou colocar em votação essa questão. Posso sentar o ponto de vista, senhor presidente? Pode. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Não, bagunça, Vossa Excelência, também, que é ferido quando o colega estava falando. Então, se Vossa Excelência quer respeito, me respeite também. Vossa Excelência não é digno de respeito. E isso é alguém comigo de Vossa Excelência que eu não vou fazer. Vossa Excelência é digno mesmo. Não chega, quer rumo. Cuida, Lu. Foi encerrada. A gente não viu o segundo. Foi pro braço. Eu gosto daquelas brigas lá na Coreia. Coreia. Os deputados coreanos. O fang e fuga. E os caras mostram. E daí, qual foi o... Então, a questão aqui, Emílio, na verdade, é aquela velha história de a gente veicular sessão pública de tudo que é reunião entre pessoas. Tá bom. Reuniões entre pessoas, bastidores do pânico. Certo. É bastidor por um motivo, né? Obviamente. Sim. Quando você tem uma reunião, por mais que ela seja uma reunião oficial e que envolva deliberações oficiais da Procuradoria-Geral da República, procurador com subprocuradores e assim por diante, você tá abrindo a possibilidade de ter esses... Uma rusga. Essas situações esgruxas. Discussões. O que, pra mim, é o problema é exatamente o fato de que, por serem pessoas sujeitas a situações bizarras como essa, você acaba prejudicando a credibilidade do nosso sistema, do nosso aparato judiciário. Ué, mas eles deveriam saber se comportar. Sem dúvida, mas é a mesma coisa que a gente já tem falado da TV Justiça. Que o cara tem uma notoriedade. O ministro deveria saber se comportar. E daí você escuta o Gilmar Mendes falando pro Joaquim Barbosa um monte de bobagem. O Joaquim Barbosa vira e fala, eu não sou de um dos seus capangas no Mato Grosso. Lá atrás isso daí. Acho que na época do Mensalão, pré-Mensalão. Mas isso é o calor da discussão. Mas é por isso que... Mas a diferença, Emílio, que não é um boteco. Não é um podcast do Monarque. Não é um podcast onde essas coisas acontecem e acabam até viralizando de maneira engraçada. Aqui é o sistema judiciário. Eles são atores aí imprescindíveis do nosso sistema. Quando eles perdem a credibilidade, você deixa de confiar no aparato como um todo. Então tinha que ser, assim... Fechado, você acha? Fechado e você tem a ata oficial só do que foi debatido lá. Ponto final. Isso daí... Mas não é bom pra você saber quem é quem no rolê? Pra você saber como o cara se comporta? Você confia mais ou menos no sistema depois de ver um negócio desse. Você só vê isso. Ninguém tá interessado em saber o que eles estavam deliberando lá. Exato. Entendeu? Você só vê isso. Você só vê o lado humano ruim. Bom, não sei. Isso aí é uma questão. É que o cara fica Robert. Eu tenho a impressão que demora mais. Porque o cara quer se perfazer disso. Então quando liga a câmera, a gente vê. Vira a telejustice. Só a câmera é outra coisa. Fica muito empático. Vira uma espécie de ator também. Vira uma espécie de ator. Tá. Vamos lá. Vaidade, Emílio. Mas e daí? A câmera... Eu não gostei. Roda. Não gostou da notícia. Notícia ruim. Não, não gostei. Passa ou repassa. A câmera traz esse lado vaidoso das pessoas e daí o cara vira, sei lá, machão de bar, pô. Passa. Você vai sair e dar uma porrada no seu procurador? Pula. Pula. Tá errado isso. Dá uma tortada. Tá bom. Pula. Pula sempre tá errado. Próximo. Porrada tá sempre errado. Tá, mas e daí? O que vai mudar pra... Ele saiu que nem o Tomei Abduxo saiu. Sim. Lembra? Lembro. E você vê que ele saiu pra dar uma muqueta no cara, mas enfim. E no final? Não sei. Tá bom. Deixa eu falar então aqui. A segunda notícia tem a ver com a operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, operação policial. E a nota aqui é, a polícia militar culpa o Supremo Tribunal Federal pela migração de criminosos para as favelas do Rio de Janeiro. Decisão dos ministros que proibiu as operações policiais durante a pandemia de Covid-19 foi um elemento imprescindível aí pra essa migração de traficantes do Brasil inteiro lá pro Rio de Janeiro. O que vocês estão vendo aí, Emílio, é o que foi apreendido de munição, de arma... Droga. De armamento, droga. Olha o tamanho da operação. A gente tá falando aí, até agora foram 24 mortos. Segundo a polícia militar, esses mortos eram suspeitos. Teve uma baixa civil, aparentemente, uma senhora de 41 anos. Só que o que me impressiona é que a primeira coisa que aparece nos portais de notícia da grande mídia é especialista diz que foi uma operação de extermínio. O especialista Lamarino. Os Lamarino da vida. Então, eles já começam descredibilizando a polícia militar. Ou seja, é um processo de degradação e desconfiança de quem tá se arriscando, arriscando a vida no morro pra combater traficante armado até os dentes. E daí o pessoal ainda tem a pachorra de falar, coisa que eu já ouvi, inclusive, comentarista aqui da Jovem Fã falando. Você tá falando do Piperno. É. Não, não, não. O Piperno, ele tá falando do Piperno. Não, não, não. Não fala mal do Piperno. O pessoal virou e sai porrada, aí sai porrada e ninguém entende. O pessoal comentou, falou, não, como é que é justo só ter baixa do lado dos traficantes, dos suspeitos e não morrer nenhum policial? Isso é inacreditável. Você escuta um negócio desse, é de... É, teve isso. É, não dá pra usar a expressão. De cair a toba da bunda. De cair a toba da bunda, pô. Como é que uma pessoa tá... Porque parece que a pessoa tá torcendo pela morte de policial. É, exato. Que tá do lado da justiça, que tá do lado da lei. Quem falou isso... Foi o Puga. Então é isso. Eu fico chateado de ver a repercussão nos grandes meios de comunicação. Aqui na Jovem Fã a gente tem um ambiente muito mais aberto que permite a reverberação. Vai lá no Piperno. Aperto pra você. Em defesa. Em defesa da classe policial. Porque fica gerando esse clima de suspeita constante deles. Ah, eles subiram no morro pra matar. Foi uma operação de extermínio. Tem que ser um delinquente pra falar um negócio desse. E ainda mais sem qualquer evidência ou sem qualquer prova. Então... Eu vou sempre defender os policiais porque o policial é uma vocação. Não, ele tem risco. E é uma vocação que o cara ganha mal e ele faz aquilo por vocação. Na raça. Falar isso aí. Oi? Não, mas é... Não, não, não é isso. Não, é do comentário do jornalista. Eu também, eu concordo com você. Ah, eu sei, mas... Tem a dor. Mas é... Cada um tem a opinião. Sim. Cada um tem a sua opinião. Cada um tem a sua opinião. Opinião todo mundo pode ter a que tiver e pode mudar a hora que quiser também. Só que a grande questão é que essa migração aconteceu, e a gente falou isso com o Eduardo Cunha ontem, por conta da decisão do Fachin de proibir a polícia de entrar no morro por conta do Covid-19. Foi na época da pandemia, isso aí. Você cria uma espécie de zona segura pra traficantes. Mas posso falar uma ideia? A polícia não entra aqui, meu amigo. Sabe por quê? Por quê? Covid-19. É, assim, é insano. E isso vir de Brasília ainda. O cara não tá... Ele não mora no Rio, ele não tá no Rio, e ele não faz política pública de segurança no Rio. Falando do STF, lembra que você comentou o negócio dos frentistas lá em Santa Catarina? Parece que algum juiz, não sei se é do STF, já mandou uma linha de ar que não vai poder tirar a frentista. É isso aí, Júlio. Tô junto. Toma, Samy. Toma, Samy. É isso aí, deixa os frentistas. Deixa os frentistas. Toma, Samy. Posso falar uma coisa pra você? Pode falar o que você quiser, Emílio. A gente pode falar... Eu sou seu convidado. A gente pode falar... Não, você não é, você é o Superman. A gente pode falar o que quiser disso, hein? O cara tem razão, fala que o bandido, direitos humanos, o outro vai lá, o deputado vai lá, faz uma lei, o juiz manda soltar. Quando você olha o retrato, quando você olha o teatro, que é aquele morro do Rio de Janeiro, você fala, aquilo não tem solução. Aquilo não tem solução. Aquilo é tão complexo, tão confuso. É uma operação de guerra, né? Aquilo é tão confuso que é muito difícil você resolver essa situação, porque o narcotráfico é bilionário, é business. Movimenta muito. É business e foi montado ali. Exatamente. E é uma coisa que a gente sempre vai conviver com isso. O que eu acho engraçado é essa galera da esquerda aí, psolista, tipo o Boulos. Cadê o Boulos? O Boulos vira e fala, por exemplo... Tô dando exemplo só, né? Alegórico. Só pra ficar de pólo. Ele fala que, ah, o pessoal entrou lá pra matar. Você acha que você vai cumprir um mandado de busca e apreensão e vai ser recebido com flores, livros, abraços e afagos, Daniel? Infelizmente não. Não. É traficante. E a arma que o cara usou pra tirar tá ali. Mas enfim... Mas o problema é o cara que mora ali. Exatamente. E a população... Tá no meio. É essa que tá sofrendo. Não tem opção de... Tá no meio do tipo de... É ela que mora ali, não só do banquinho. É o Boulos. É a milícia. O Boulos quer voto. O Boulos quer voto. Mas é... Aí ele aproveita lá a galera da... Da concorrência lá. Não sei se pode falar nome da concorrência. Você tá revoltadinho. Você tá muito... Não. É que a concorrência é demagógica. Me dá ânsia. Vai, vamos lá. Tá bom. Você tá muito... Já brigou com o Piperno. Muito bravo. Já brigou com o Piperno. E o Paulo Matias? A Amanda Clay também já brigou. A Amanda Clay. A Amanda Clay é boa. Olha lá. Clarice? A questão agora que eu quero repercutir envolve a Zona Franca de Manaus. O Sami. O Sami ele vai gostar. Da Zona ou da Franca? A Zona Franca. O AGU, advogado-geral da União, ele falou, né, no âmbito de um processo do IPI, de redução de tributos, que o corte do imposto não causa impacto na Zona Franca de Manaus. Segundo a AGU, decretos editados pelo presidente Bolsonaro não trouxeram qualquer afronta ao texto constitucional. Aí entra uma lógica econômica, Sami. Você tava falando no começo. Eu ia complementar, mas vou aproveitar aqui pra falar o que eu penso. Então vai. Eu realmente acho que o pessoal da esquerda, Alba, não tem honestidade intelectual quando vai debater alguns assuntos. Quando você fala em redução de IPI, eu recebi um monte de mensagem no meu Instagram falando sobre Zona Franca de Manaus, que eu tô indo contra a Zona Franca, que eles têm vários empregos e que eles têm várias famílias que dependem disso. Meu amigo, vocês que disputem preço, ambiente de incentivos econômicos pras empresas continuarem lá, se eu reduzi o IPI. Porque eles têm que competir com o Brasil também. Não pode ficar querendo achar que, ah, eu vou ter aquele ambiente só com esses privilégios ou com essas reduções. Certo, Sami? É, vamos dar um exemplo simples. Eu produzo o celular, nem vou falar de Zona Franca, aqui no Brasil. Aí custa 5 mil reais. Tá bom. Aí vem o chinês e eu consigo, o importador consegue botar por 3.500 com impostos. Aí eu chego pro governo e falo, ó, pra mim é 5 mil. Eu quero vender por 5 mil, porque senão eu tenho lucro. Então vamos sobretaxar o chinês. Tirada jogada. Isso é bom pra quem? Pra mim, que tô produzindo, que consigo vender, mas é ruim pra população. Então, o que tem que ser lido é, a população topa pagar 1.500 reais, nesse exemplo que eu dei a mais, pra preservar o emprego de um setor, é mais ou menos a Zona Franca. Então a gente tá pagando mais pra manter empregos. Isso não costuma dar certo. Não? Não costuma dar certo. O que se faz é o seguinte, qual que é a sua vocação? Então cada local tem uma vocação. Tem lugar que é produção de soja, tem lugar que vai ser fazer chips eletrônicos, tem lugar que vai ser programador, software, e aí você vai se ajeitando e vai ganhando o que é melhor, são as vantagens competitivas. Quando você estabelece uma barreira pro outro, a sociedade paga mais caro. Mas isso é muito comum no Brasil e funciona através de lobby. Então, setores que tem bons lobbies... Mas isso é no mundo inteiro, né, Sander? Sim, é no mundo inteiro. Tem setor que você tem que proteger. Então, mas... Não é do Brasil. Por isso que carro é tão caro. A França protege o pequeno, os Estados Unidos tem a proteção dele. Mas existem vários tipos, aqui é muito protegido e aqui é muito pelo lobby e pouco pela... Inteligência econômica. Mas a Zona Franca também é complicado, não é tão simples assim que nem vocês falam. Vocês falam muito de orelhada. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá nas palafitas. Tem que nadar lá. A primeira coisa que você precisa saber... A primeira coisa que você precisa saber é... Já nadou com o Boto, Emílio. Não, a primeira coisa que você tem que saber... Eu já natei com o Boto. O Rio Trombeta, por exemplo. Você sabe onde... Você quer discutir a Mar... O Rio Trombeta. Você quer pegar o final da Trombeta. Não sei. O Rio Trombeta. Ele é um afluente do Amazonas, da margem esquerda ou direita. Se você não sabe isso... Como é que você não pode discutir? A Zona Franca tem que mandar um afluente. O cara não sabe quais são os afluentes. O cara foi pego na Trombeta. Não, a Zona Franca precisa ser discutida. Mas eu acho que é a melhor história. O Rio Trombeta. O Rio Trombeta. Você também não sabe. Você estudou em Harvard. Você estudou em Harvard e não sabe onde está a fluência do Amazonas. Vai deslizar na Trombeta lá. O Rio Trombeta, o Rio Trombeta, o Rio Trombeta, o Rio Trombeta, o Rio Trombeta. Vai lá deslizar na Trombeta. Muito bem. Você já está ligado na Bruna. Posso concluir? É muito complexo. Sim. A Zona Franca é muito... Mas o pessoal leva no pessoal. O Amazonas... A turma leva no pessoal. Essa região amazônica é muito complexa. Porque entra meio ambiente. Isso. Entra a União Europeia enchendo o saco. O ONG. Tem as ONGs enchendo o saco. Mas não mexe. Polícia. Eu mexo no meu IPI. Deixa ele ser reduzido. Não sei, cara. Mas é Brasil. Eu quero pagar menos, meu Deus. Eu acho que quem tem que resolver isso é o próprio Amazonense. Tudo bem? É lá que o cara vai resolver. Eu acho que é isso. Garantido e caprichoso. Vamos lá. Para concluir, antes de chamar a Beatriz Manfredini... Vamos lá. Não. Conclui nada. Chama ela. Já chama ela. Você acha que é o quê? Não. Então vamos lá. Superman Show. Não, é que só tinha uma que é boa. Ela é boa. Ela é boa. Deixa pra... O Mark Ruffalo pediu que cobrassem mais impostos dele. Ele é um dos atores que melhor recebe lá em Hollywood. Ele vai lá e paga. E eu só acho um trouxa. Ele que faça um DARF para o governo dos Estados Unidos. Ele pode fazer um DARF de tudo que ele tem e não enche o saco. O Mark Ruffalo. É só isso. Olha o Hulk. Não, o que é isso? Não vai brigar, Colco. Vai querer pedir mais tributo. Chama a Beatriz Manfredini. Agora Beatriz Manfredini. É a Bia. É. Tudo bem com você, Bia? Olha a elegância da Bia. Fala, Bia. Você quer mais imposto também ou não? Não, chega de imposto. Não tá dando mais, né, gente? Pelo amor de Deus. Inclusive, eu vim falar sobre um aumento que a gente tá aqui presenciando já há muito tempo, que é o aumento do preço dos combustíveis, principalmente do diesel. A gente tá acompanhando sucessivos aumentos no preço do diesel e isso pode causar uma nova greve dos caminhoneiros aqui no Brasil. Faz exatamente quatro anos aquela greve que tomou grandes proporções, que parou o Brasil, aconteceu em maio de 2018 e pode ser que a gente tenha uma nova greve agora em 2022. Isso porque um dos líderes dos caminhoneiros autônomos, o Wallace Landin, que também é conhecido como Chorão, ele divulgou uns vídeos nas redes sociais ontem, pedindo para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ajude a categoria. Diz que os caminhoneiros não estão mais aguentando o preço do diesel e que se o presidente não fizer alguma coisa, o Brasil pode parar. A gente separou um trecho desse vídeo do Chorão. Vamos acompanhar. O presidente da Petrobras, mas o que nós queremos saber, presidente, é se realmente vai cair o preço dos combustíveis. A categoria já não aguenta mais, a população não aguenta mais. Presidente, precisamos que o senhor chame a responsabilidade, chame o conselho da Petrobras e faça alguma coisa que realmente vai trazer benefício para a categoria que vai automaticamente beneficiar a sociedade. Estou aqui em Brasília, estou de olho no senhor. E se não vir a redução, você pode ter certeza que esse país vai parar novamente. Olha o Chorão, é isso aí, Chorão. É, tipo, pode complementar, Bia. É, um vídeo aí meio em tom de ameaça, né? E esse vídeo veio logo depois de um aumento recorde no preço do diesel. Na sexta-feira, a Agência Nacional de Petróleo divulgou que a gente teve o maior aumento, o maior valor do diesel desde 2004. O preço médio do litro, né, no posto de combustível está em R$ 6,94. Eu vim até aqui, num posto de combustível aqui na região da Bela Vista para mostrar para vocês. Aqui, ó, o diesel está R$ 6,72, um pouquinho abaixo da média. Mas lá no Acre, por exemplo, dá para encontrar o litro do diesel a mais de R$ 8,00, pessoal. Boa, muito obrigado pelas informações. Ah, posto bem de Playboy esse aí também. Posto Playboy, posto Playboy esse aí, você viu? Basta a casa do Samy. Um LED, preços em LED. É ou não é, Dedê? É platinho.